www.opopular.net, sempre em cima da notícia Olha aí que bonito, coisa que dá gosto de se ver Segundo Festival de Pipas em São Lourenço É, evento bacana, idealizado aí pelo amigo Prime Eventos Que reuniu muita, mas muita gente aqui no Pico do ET Pra quem não conhece o Pico do ET, essa montanha aqui atrás, esse loteamento Atrás da rodoviária, olha só como é que tá bombando o Festival de Pipas Muita pipa no ar, muita família junta Um evento que conseguiu reunir toda a família aqui no Pico do ET Pra soltar pipa Essa atividade, essa brincadeira que a gente brinca desde pequenininho Não importa a idade, a cidade, o estado, todo mundo solta pipa E você vai junto com o Popular.net dentro do 2º Festival de Pipas de São Lourenço Segura aí! Que loucura! Você não acredita a quantidade de gente e a quantidade de pipas Aqui no 2º Festival de Pipas de São Lourenço Dá uma olhada aí, vamos fazer uma panorâmica Pra você ver quanta gente soltando pipa Eu não sei se a câmera vai pegar todas as pipas que estão no céu Mas eu posso garantir pra você que é muita pipa É linha pra tudo quanto é lado E o ambiente estritamente familiar Muito bacana, de parabéns a organização do 2º Festival de Pipas de São Lourenço O 2º Festival de Pipas de São Lourenço E o Popular.net tá trazendo você pra dentro do festival Tem de tudo aqui ó, muita gente O festival continua lotado Hein rapaziada? Temos aqui ó, muita gente famosa Inclusive, vamos virar aqui por causa do sol ó Temos aqui o Startup do Google Que tá aqui soltando uma pipa básica E aí, o que você tá achando do festival de pipas? Tá bom o festival? Tá ótimo, eu tô precisando disso mesmo Diz uma coisa, vocês cortaram mais ou vocês avoaram mais? Eu só cortei, eu só cortei, olha aí ó Só bem aí ó Valeu 2º Festival de Pipas de São Lourenço E a gente tá rolando aqui ó Tá bacana demais, muita gente Galera soltando pipa E olha o Plínio aqui ó Plínio tá aqui E aí Plínio, o festival tá bombando hein Plínio? Tá bacana, graças a Deus Esse é o sucesso que a gente esperava A gente trabalhou pra isso Um evento totalmente saudável Um evento pra família Não é só pras crianças Porque afinal quem já não soltou pipa Eu também Todo mundo solta Você vai levantar sua pipa aí Que eu vou te cortar hein cara Acabei de abaixar Mas já vou levantar mesmo Levanta aí que eu quero cortar E aparar assim aí Obrigado por exemplo Plínio, parabéns pelo evento Um evento positivo Um evento saudável Um evento bacana Pra juventude de São Lourenço Parabéns pra Plínio de eventos Viu? Obrigado querido Eu fico muito grato Famílias inteiras Avós, tinhos, pais As crianças Foi muito positivo Muito positivo Muita gente aqui Plínio Obrigado Você vai vendo aí O festival não para São 5 horas da tarde E a galera não arreda o pé Do pico do ET Muita gente no pico do ET Espicula aí Vai especulando aí A turma Ó moleque O moleque vai pegar A pipa voada aí Ó a pipa voada Bacana demais hein Segundo o festival de pipas De São Lourenço www.opopular.net Sempre em cima da notícia Vamos lá Obrigada E se não virou